Olá, pessoal. Estamos de volta. Ah, não. Eu não lembro. Aquela parte que eu tenho que lutar com alguém. Não tem. Mas com quem? Com rosa? Eu não lembro. Depois que joga os bichos. Deixa eu ver. Bando de culpa morto por causa do Roctail. Acho que ele vai jogar as culpa e eu tenho que sair rebocando eles. Eu não sei. Vamos falar. Ai, ai, viu? Sabia. Só infundando a mãe. Aaaaaa. 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 Tem ninguém com item ali não, né? Opa! Toma! Bingo time! Oh meu deus Ai! Nossa, foi zero! Ah é, porque tem que pular Ai droga! Foi no outro atrás Aqui Deixa eu ver se pulando Não Pronto Agora foi andando Tá chamando amiguinho, olha Pronto Pronto, isso Pronto Agora eu posso usar o hammer Vamos trocar, porque você tem menos vida Matou? Oh Ih, vou passar de level Oh yeah! Level up Vamos melhorar o power Porque tá foda Ah, é sempre 5, 5 e 3 Não adianta não Então O Super Mario RPG que tem Ele tem as vezes, dependendo do level que você tá Ele dá um bônus de 3 Continuar, né? Meu deus, droga Vai apertar o B Vai apertar o B Tá gastando o Flora Fala aqui não Apertei 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 o Super Guardia Vou tentar parar de fazer o Super Guardia Vou usar o A Normal Porque senão eu tô errando o tempo todo Entender Uma Tão Ela vê se eu consigo Não, dá zero Eu não quero que você use Esse item Aquele troço ali Aquele troço ali Aqui 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 Isso vai ajudar Vai ajudar Sem problema Aqui Entendi, mas tudo bem Ah Agora sim Aí vem aqui, ó Vai fazer virar pro outro lado, isso Aí eu pego a chave E viro de novo E aí Merda Não Ai Hum Muito bom Ok Eu sou red Oi Salvado, 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 salvado Ah Será que vale a pena? Oh meu Deus, peraí, peraí Peraí Gostaram? Ah Peraí Eu vou pegar aquele Star Piece Uh Como é que eu vou pegar aquele Star Piece? Eu posso Eu posso botar esse aqui, esse amiguinho aqui E subir E subir nesse aqui Ó O Star Piece que eu queria Que isso, meu Deus Meu Deus Peraí Ai papai Peraí 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 Tô segurando, tem que segurar o botão Peraí Meu Deus Pronto Agora pode soltar Tem um monte de Star Piece ali, peraí O que tem uma cara? O que tem uma cara? O que tem aqui? O que tem aqui? Mas nada, né? Tá Tá Tá, eu já peguei os dois Star Piece que tinham aqui Vou salvar E ver o que tem pra direita E ver o que tem pra direita Eu acho que subir agora não vai valer a pena Deixa eu ver o que tem pra direita aqui Uh, Enemies Hum, melhor que nada Ah que legal, só a gente que voa O jeito é trocar O jeito é trocar Apareceu a nonão? Apertei o ar, caram Apertei o ar, caram Apertei o ar Agora eu posso trocar de volta Mas eu não vou trocar não Não vou trocar porque Se o outro levantar Pelo menos Alguém vai conseguir Fazer alguma coisa Apertei o ar Apertei o ar, caram Não, vai, pode jogar Joga Boa Luigi Eu sou o Luigi Número um Uehehe Não, seja o Luigi Olha, olha Apertei o ar Apertei o ar Tem um monte de De coisa daqui a pouco já está Não, não quero testar não Apertei o ar Olha, dá 5 Apertei o ar Sai pra lá Bicho ridículo Tome Pior que Agora que tem o Ring Antigamente a gente ficava com o Com o O Cups, né? Porque ele é muito utilizado no No castelo Mas aí como vocês veem um monte de De para-trupa Goomba-trupa Whatever Voador Bicho voador Não vale a pena Ficar com o Cups Ué Como é que eu pego aqui, hein? Oxe Ah, eu acho que eu vou ter que ser Vou ter que ser amaldiçoado de novo Igual foi amaldiçoado com plane Acho que é uma maldição do Do Daquele negócio lá do 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 cara que Fala que tá Ó, falei? Levanta não Tu também não Quer ver? Deixa eu ver Tem que ser amaldiçoado Hum Ele não balançou a cabeça Aham Eu acho que vai ser esse que vai ser Que é esse curse que vai fazer com que Eu consiga virar de lado Hum 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 Eu vou amachar pra eu poder virar de lado Eu quero virar de lado Hum Hum Aqui não vai, aqui Tem coisa para lá, acho que não é de carão, né? Pega aqui, aqui Vai precisar de uma bomba? Será que você funciona, bicha? Não, tem que ser bomba Tem que ser o mini bombom que a gente ganha Ele explode Bicho Ah tá, pera aí Oh meu deus, quase que eu piso no lugar errado Aqui ó Oh meu deus Uma chave preta Ahhhh Era para gravar o caminho Ainda bem que eu sou burro Hehehe Hehehe Vai Vai Unbelievable Vai, vambora A maldição logo Ah Yaay, agora posso virar de lado Vai É isso que eu precisava Sabia Agora eu não lembro se eu consigo pular, acho que não. É só andar, né. Não, dá para pular sim. Ele só é mais difícil de andar. Pronto. Aí vem aqui, ó. Musiquinha! Ah, é isso aqui que eu preciso usar. Engraçado que no... Olha só como é que é. No original do Gamecube, esse som, ele era de Cricket. Cricket. Ah, ele ainda vale zero, graças a Deus. Ele era de Cricket. Porque assim, no original, o Rocktail tinha medo de... De... Cricket... Grilo, né. Só que ele não fazia barulho de grilo. Ele fazia barulho de... Vai fazer um... Não era? Era uma coisa mais... Sapa. Aí a gente ficava tipo... Sapa... Grilo estranho. Aí agora, eles traduziram certo e tá ali. Change the sound effects of Mario's attack sound froggy. Agora sim vai aparecer com um frog. Que é o que o Rocktail realmente tem medo. Vamos olhar. Ah, Rocktail. Desculpa, né. Ela tem medo de frogs. Vamos. Vamos lá. Pior que... Acho que eu tenho que vir pra cá primeiro, né. Voltar lá pra aquela sala. Aquela outra. Não vai levantar não, né. Também não. Acaba lá. Porque aqui eu posso virar... Não. Não é aqui. É só pra cá. Só tem esse aqui. Esse aqui eu viro. Pronto. Aí eu vou lá e pego a chave verde. Dá pra eu subir. Eu não lembro se tem coisa pra cá. Acho que não. Mas eu acho que pra esquerda tem. Não tem? Não, não tem. Então tá. Quando eu voltar lá pra vila dos Koopa... Eu vou usar esse poder pra pegar o negócio do lado do... Do... Da casa do véio. Cara, uma coisa de Paper Mario... Assim... Os mais novos nem tanto, né. Que... Os mais novos eles são mais aventura. Mas esse aqui... Esse foi... Sempre foi um RPG muito mais focado em... Você vai conseguir poderes... Transversais depois. Sabe? Tipo... Ah, você não consegue fazer um negócio agora? Não tem problema. Você vai conseguir fazer isso mais tarde. Sempre assim. E o que é um pouco mais aventura mesmo, né. Com... Tipo... O Origami King que tem também pra Switch. Ele você precisa... Deixa eu ver. O que que tem pra cá? Dá pra pegar aqui o negócio, não dá? Não. Ah, eu tenho que descer. Tenho que descer com o negócio lá de cima. Vamos lá. Que o Origami King game é mais aventura. Então ele é muito mais tipo... Ah... Você... Pode usar... O poder... Mano... Eu tinha muita raiva do... Ou melhor... Tinha não, ainda tenho. Ó... Era esse barulho! E a gente falava... Isso não é grilo. Ah... E... O Origami King, né. Ou melhor... Stickstar. Eu tenho ódio mortal. Né. Porque foi quando começou a palhaçada. Ué. E agora? Deixa eu falar pra vocês que eu tinha esquecido disso. Eu tinha esquecido que dava pra fazer isso, mano. Lá embaixo eu acho que dá pra fazer. Puta que pariu. Eu tinha esquecido. Mas anyway... O Stickstar foi quando começou a palhaçada, né. Porque... O Paper Mario, ele era o RPG do Mario. Eles fizeram... O Super Mario RPG pra Super Nintendo. Depois nunca mais fizeram um RPG do Mario. Ou melhor, nunca mais não. Resolveram fazer um RPG do Mario no Super Nintendo 64. E aí que foi o Paper Mario. Foi o primeiro. É... O pessoal queria alguma coisa mais Super Mario RPG. Mas como era mais da Square Enix... Do que qualquer outra coisa... A Nintendo naquela época não tava com uma boa... Situação com a Square Enix por causa do Playstation. Que... Todos os Spano Fantasy tinham sido... Tipo, Spano Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6... Todos eles tinham sido pra... Pra Nintendo. Seja Nintendinho ou Super Nintendo. Aí... A Square Enix falou... Não, eu quero uma coisa mais... Robusta. Vocês ficam usando cartucho. Cartucho pra gente não vale mais a pena. A gente quer CD. E aí foi proceder sim... Com... É... Com o Playstation. E aí... Com isso a Nintendo falou assim... Ah, então... Não vamos ter mais outro Super Mario RPG. Porque é da Square Enix. Não podemos fazer. Então vamos fazer o nosso próprio. Aí fizeram o Paper Mario. Que assim... Super maneiro. Super foda. Eu adoro o primeiro. Mas o do Gamecube foi pra mim ainda... Que é esse aqui que eu tô jogando, né? É o ápice. É o ápice do ápice. É um dos melhores... Paper Marios até hoje. Na minha opinião. E aí... É... Se eu não me engano... Na mesma época. No Game Boy Advanced. Uma outra empresa resolveu fazer um... Uma outra empresa não. Também da Nintendo. Eles resolveram fazer um... Um RPG de Mario. Também. Chamado Mario & Luigi Superstar Saga. Que ele é no mesmo estilo do que o Paper Mario. Que você tem que apertar o botão. Pra poder se... Se defender. Cararará. Bareira pão duro. Só que você tem o Mario e o Luigi. E aí você tem os poderes deles. O Mario é o A. O Luigi é o B. E aí você tem os poderes com o X. Com o Y. Tudo... Toda aquela coisa tipo assim. Pra você usar o... O Game Boy Advanced mesmo. E aí me mexeram. Lançaram pra Game Boy Advanced. Lançaram pra... Pra Nintendo DS. Lançaram pra Nintendo 3DS. Tipo... Mario & Luigi. Teve o... Gostar Saga. Tem o... O 2 e o 3. Que é o Partners in Crime. Que é com Baby Mario e Baby Luigi. Que eles são o Y e o X. No Nintendo DS. Aí tem o... O Bowser Stein Story. Que você vira o DS de lado. Pra jogar com Bowser. Tipo... Muito foda aquela série de jogos de RPG. Só que tinha o Paper Mario. Mario. Que era o RPG... Do Mario. No... Console. Você tinha o console Paper Mario. E você tinha o... Mario & Luigi no... No... GBA, NDS e tudo mais. Aham. Quem é você? Miss Mouse. Ok. Número Hicu. Que você é? Aham. Número Hicu. Hum... Ela conseguiu uma Badge. E isso? Valeu, Carminho e San Diego Ok Aí, como eu estava falando Eles começaram a... Não sei que cargas d'água aconteceu Conseguiu o Yellow, beleza Que... Eles lançaram o Gamecube Aí lançaram depois o Super Paper Mario Só que, tipo assim A Nintendo tem um problema Que ela não gosta de ter Que ela não gosta de ter Jogos próprios dela Lutando entre si Por exemplo, se você quer jogo de... RPG de estratégia É Fire Emblem Se você só quer estratégia Tática É Pikmin Então, tipo assim Ela sempre tem alguma coisa Mas essa coisa Não vai lutar contra Outros jogos dela E o Paper Mario e o Mario E o Mario e o Luigi Estavam lutando entre si Mesmo estando em locais diferentes Por quê? Porque o Paper Mario era no console Mario e o Luigi era no... No... Droga Era no... Nos portáteis Mas na cabeça deles Era o mesmo jogo Não podia Aí o que eles fizeram? No Super Paper Mario Que é o de Wii Eles resolveram mudar um pouco E tirar um pouco do RPG E botar um pouco mais de aventura Já ficou uma merda Consegui! Já ficou uma merda Já começou por aí A... 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 A cair E aí Na mesmo... No mesmo negócio do Wii Eles resolveram fazer Por não sei porquê Eles resolveram fazer um Paper Mario Pra 3DS Aí ficou todo mundo Meu filho Vocês fizeram Um Mario e Luigi Pra 3DS Que é o... Luigi Dream Team E eles resolveram fazer Um Paper Mario Pra 3DS também Que é o Sticker Star Ali é que foi a... 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 Assim O fim da picada Eles fizeram Um Mario Completamente Aventura Em que não tinha Nada de RPG E ainda por cima Era necessário Você ter Itens Usáveis Pra poder lutar Então se você não tivesse Nenhum item Você não tava Essas lutas aqui Eu tô fazendo Que eu tô conseguindo dar Tipo, eu tô dando Um de dano Mas eu estou usando Coisa... Nada, né? Não No Sticker Star é Se você não tiver Nada pra usar Nenhum Sticker Você não luta Ah, pode deixar Pode deixar Obrigado Isso É... Claro Que Todo mundo falou Que foi uma merda Não ligaram Continuaram fazendo merda Né? Continuaram lançando Paper Mario estranho Acho que pra 3DS Teve mais um Paper Mario Não lembro Só sei que Depois disso O povo acho que Eu acho que a Nintendo Falou tipo É, o povo ficou com raiva, né? Porque Droga Porque Eu acho que vendeu Muito pouco Muito abaixo do esperado De um Paper Mario Aí eles resolveram fazer O do O Color Splash Que é o de Wii U Que foi quando eles falaram assim Gente Não vai ser RPG ainda Porque a gente já tem RPG Eles falaram exatamente isso Vocês querem RPG do Mario Eu tenho Mario e Luigi Aí ficou todo mundo Tá Aí o Color Splash Eles começaram a mexer um pouco mais De tudo que o pessoal reclamou E xingou E falou horrores do Do Sticker Star Eles melhoraram No Color Splash Eu nunca joguei Porque eu não tive Wii U E ele é exclusivo Ele nunca recebeu Nenhum port pra Switch Se eu tivesse recebido Eu teria comprado Mas Eles fizeram o Origami King Que é o exclusivo do Switch Que foi Um pé de volta Ao Paper Mario original Um pé Um pé minúsculo Mas foi Bem mais divertido De se jogar Tem ainda aquela palhaçada De itens específicos Pra usar em batalha Mas elas não são Mais Tipo Destrutíveis Você consegue os itens Mas São específicos Pra Chefe Cada chefe Tem sua mecânica De luta Não sei o que Foi bem mais interessante Né Eles mexeram Umas coisas Que funcionou Aí agora A Nintendo Como o Switch Tá Chegando perto Da sua Vida final É Eminente Que vai vir O Switch 2 Ou Que eu Gosto de chamar S2 Vai vir o S2 Ou Coraçãozinho É Eles estão lançando Muito remake E eu tô muito feliz Muito feliz mesmo Porque eu já decidi Que eu não vou comprar Outro videogame Não Eles vão Ai Eu não vi Droga Ai Que ódio Pode ter te derrubado Filha da mãe Eu não vou comprar Mais nenhum outro videogame Chega Pra mim Chega Esse é o meu último Meu foco vai ser só PC E Com essa situação Né Do Do City 2 Eles estão lançando Muito remake Tem um Super Mario RPG Que eu não gravei Mas eu zerei É Agora o do Paper Mario Teve Batem Kytos Que eu não peguei Por causa Porque eu achei Que o preço Não vale a pena Gente me desculpa Mas eu só pego no Switch Jogos exclusivos Batem Kytos Apesar de ser Da Monolith Soft Que é uma empresa Basicamente Nintendo E Ainda corre o risco De virar Multiplataforma Sei lá Daqui a 10 anos Pode ser Pode Mas eu ainda acho Que não vale a pena Eu Eu comprar Joguei no GameCube Batem Kytos Joguei no GameCube Como eu vim pra cá Oh 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 É Vamos pra cá Tem E aí eu viro Eu viro Tá Ok Eu viro Isso aqui Não Isso aqui é pra que Se eu quiser Não Como é que eu pego Star Piece Oh meu Deus Que dificuldade Anyway Mais uma vez Essa foi a minha explicação Dos jogos do Mario Paper Mario Welcome to my Tedcock Que é assim que funciona Eu fiz um vídeo De Kingdom Hearts Que eu transformei Um trailer De 4 minutos Em quase uma hora Paper Mario Então É Eu não consigo pegar Gente Pra não ficar muito Grande o vídeo Né Vou ficar por aqui Ou não Ou tanto Tanto Eu vou tentar Pelo menos Passar pro outro Ai caralho Pro outro Pro outro Mapinha ali Pra terminar Pelo menos Ué caralho Muito bom Minha noção 3D Gente Eu não tenho Eu não tenho Visão 3D Nenhuma 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 Sou péssimo Péssimo Eu acho que aquela Star Star Piece Eu pego depois Voltando de lá Pra cá Não Ah gente Ó Dá licença Próximo vídeo Eu faço isso Tá Beijo Tchau 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 Tchau